Olha, os reitores não estão satisfeitos com o resultado da greve e do diálogo com o governo Lula. É claro, gente, não é preciso ser um gênio para perceber que o Lula caminha com um pé na tentativa de satisfazer os interesses públicos e com o outro pé na tentativa de não criar um reboliço na direita, principalmente na direita, que é efetivamente a representante dos interesses do mercado financeiro. Então, o arcabouço fiscal do Haddad, ele ajuda se houver arrecadação. Não havendo muita arrecadação, ele é um novo limitador. E nós já explicamos como que o embate entre esquerda e direita se dá na tentativa de manter esta equação funcionando. E aí cada um puxa do seu lado. E no caso da área de educação, gente, aí tem um detalhe, tem um detalhe que há uma certa razão das pessoas que estão lembrando aquilo que nós já falávamos lá no primeiro governo Lula. Lula. Não sei se vocês, faz tanto tempo já, né? Começo dos anos 2000, passou tão rápido, 20 anos, né? É verdade? Mas a gente, naquela época, teve um embate sério com o Fernando Haddad, porque ele achava que estava tudo às mil maravilhas. E a gente dizia que o governo se preocupava com quantidade e não se preocupava com qualidade. A gente dizia naquela época que o próprio Fernando Haddad tinha uma, uma, uma ânsia de construir coisas, de fazer programas, de fazer projetos, mas que eles morriam na praia. A gente falou tudo isso lá nos jornais. Artigos da Folha de São Paulo, artigos do Estadão. Chegou uma época até que o Estadão não queria mais nem me ver, né? Não, não. Por quê? Porque começaram a tomar aquela minha implicância com o Haddad como uma implicância pessoal. Não é uma implicância pessoal. Eu fiquei realmente com, assim, com um pé atrás na área de educação, lá naquele primeiro governo, porque a gente estava vendo que alguns investimentos não não iriam ser, não iriam ser, não iriam resultar em coisas interessantes, porque duas coisas ali não pareciam ser interessantes. Uma delas era o tal do ProUni, né? Que a gente sempre achou que deveria haver um avestimento no ensino público e não aquela facilidade com que foi feito para que os donos de escola se livrassem além de impostos que eles não pagavam. A gente criticou, um monte de gente não entendeu, começaram a dizer antes qualquer escola do que nenhuma, né? Aquela história de pro pobre a escola particular ruim, né? Então, mas a gente aguentou, passou, o Haddad virou ministro da Fazenda. No Ministério da Fazenda ele age de uma maneira, que eu diria, uma maneira que eu diria mais útil a país do que no Ministério da Educação. Bom, mas tinha um outro detalhe lá, que a gente falava que não ia dar certo, que era a abertura indiscriminada de unidades, de campi, de universidades, que a gente percebia que não havia uma programação para o término daquilo que se começava. E hoje nós estamos com mais de 16 obras paradas em diversos locais das universidades. Aí veio o governo, agora no terceiro governo Lula, e propõe para a greve uma solução interessante, dentro do quadro atual, de pegar uma parte do PAC, né? propícia para a área de educação. Só que, de novo, gente, de novo, tem um problema, e dessa vez a coisa vai se agravar de uma maneira complicada. Qual? Está se prevendo mais abertura de universidades sem se prever o término e a manutenção do que se tem. Então, e isso não é bom, gente. Isso não é bom. Parece bom. Você pode falar assim para mim, professor, mas se o Lula não propõe a abertura de novas unidades, de novas universidades, o ensino público não cresce. Se o senhor ficar só dando manutenção para o que já tem, não há, né? O avanço, e você abrindo, depois a luta política que faz aquilo funcionar. Estou completamente de acordo. Só que abriu em 20 anos e a luta política não conseguiu fazer funcionar do jeito que deveria. Então, se o Lula vai abrir novas escolas, as pessoas deveriam saber a seguinte coisa. Não fiquem esperando do governo, né? Que abre-se e vá dar manutenção. Vai ter que ter luta política para dar manutenção, porque vai abrir e luta política para dar manutenção para aquilo que já abriu com 16 obras paradas. Agora, o detalhe nessa história, gente, é que 16 obras paradas, você fala assim, ah, é só continuar. Não é, gente. Quando você para uma obra na universidade, anos, e você vai continuar, ela se deteriorou. Ela não... A planta não corresponde mais às necessidades. O material e o projeto estão obsoletos. Só para você ter uma ideia, eu aposentei por uma universidade, a Federal do Rio, a Federal Rural do Rio, que demorou tanto tempo para começar a fazer a biblioteca projetada, que todo o projeto da biblioteca não previa ar-condicionado, que não tinha naquele tempo, que sempre fez, um sistema de ar-condicionado propício para aquele tamanho. Você já imaginou? Então, é algumas coisas, sem contar a situação que você, às vezes, você olha as universidades e você fala assim, caramba, mas quem que foi esse reitor? Ninguém sabe. Fica ocupado daquela história o governo, mas o reitor, em geral, não tem a mínima visão. Todos os reitores, gente. É raro um reitor que tem uma visão do que é uma arquitetura educacional. Aliás, o Brasil carece disso, né? A gente faz escola, faz quadra, faz o aparato educacional, de um modo que você pode fazer tudo ali dentro, menos educação. Você for na USP, você vê. São prédios que não são feitos para educar. São prédios inabitáveis, inabitáveis do ponto de vista educacional. A Federal Rural, onde eu me aposentei, o próprio prédio da arquitetura era completamente inabitável. É aquele prédio não funcional. Sabe o prédio não funcional? Você fala assim, ó, podia ser uma granja, podia ser uma bolsa de valores, podia ser uma empresa do Antônio Hermílio de Moraes. Tudo que é uma bosta. Mas não podia ser universidade. Quem fez isso nunca deu aula, nunca assistiu aula, nunca foi para uma escola. É tamanho o volume de lugares encalacrados, sem respiradouro, sem ar, sem prever como é que o trânsito, como que é o trânsito. Quem vai na Escola de Filosofia da Universidade de São Paulo, onde o prédio tem um buraco no centro, que agora eles tamparam com vidro, né? É inadmissível. As janelas, né? Você põe as janelas, depois põe uns quadradinhos nas janelas de cimento e de... Que não dá para limpar. As salas... Olha, é tudo, tudo que tem de mais errado. Quando você vai na Universidade Rural do Rio de Janeiro, na parte original dela, cara, você fica a besta de ver como que a gente já foi inteligente para construir escola. Sabe, anfiteatros, autos, salas que você nem precisa de ar-condicionado, porque mesmo no calor elas são refrescantes. Quem vai na Federal da Bahia, no prédio velho, também não tem ar-condicionado e está sempre fresco, dentro de uma florestinha. Aí você sai, anda 50 metros, vai nos outros prédios feitos, tudo fechadinho. Não, sabe, o cheiro da comida da lanchonete entra na sala. Você não... Mas olha, é tudo errado. Tudo errado. Se quebra alguma coisa, não tem que quebrar tudo, porque foi feito sem previsão de como é que pode entupir uma coisa ou não. Não tem, gente. Não tem. Nós desaprendemos de fazer escola. Cada dia nós quisermos fazer mais barato, mas sai muito mais caro, porque a manutenção dessas escolas são inviáveis. Inviáveis. O que não... Você olha para uma universidade, você vai para uma universidade, você olha assim e fala assim, caramba, quem que fez isso daqui? Não, quem fez nunca assistiu aula, nem foi professor, aliás, não tem a mínima noção do que a educação. Porque é tanta coisa... Tem até universidades, gente, que você fala numa sala de aula, escuta na outra. Parede feita de drywall, sem revestimento. Tem universidade que você entra para ir numa sala de aula, você tem umas rampas fora de órbita, sem contar o sistema de iluminação. Esse aí, então, é caso de polícia. Você vai em lugares assim onde a iluminação do dia não deveria nunca implicar de se acender a luz. No entanto, tem que fechar tudo, ligar o arconcionado e acender a luz. Às duas da tarde. Dá nojo de ver arquitetura escolar brasileira e os reitores são culpados. Aí, quando você vai ver o orçamento dessas universidades, a manutenção delas é impossível. E neguinho fala, Ah, são os salários. 95% está comprometido com os salários. Não, é dose, né? O salário tem que ter mesmo, tem que subir o salário. O professor vai dar como vai fazer. Agora, que elas são universidades caras, porque são construídas com a bunda das pessoas, e não com o cérebro, isso é evidente. Isso é evidente. É. A arquitetura brasileira para a escola é uma calamidade, gente. É uma calamidade. Dá a impressão de um país desescolarizado. Você vai assim, você fala, Não, não é possível. Não é possível. Não é normal isso. E o governo está sempre aquém da iniciativa. Agora, tem uns tontos que falam, Ah, então deveria ser a iniciativa privada. A iniciativa privada nem consegue construir, nem administrar. Tanto é que não tem universidade privada, a não ser uma ou outra PUC, ou algumas unidades do Mackenzie, que funcionam. O resto é catraiada. Sem contar a enganação da pós-graduação, né? Hoje em dia, a enganação da pós-graduação virou uma coqueluche. Nego pega youtuber para... Pega carnal para dar aula de pós-graduação. Quando o cara está pegando um carnal para dar aula, um banal para dar aula de pós-graduação, ou um ponder para fazer palestra, isso aí já não tem mais pós-graduação. Isso aí é uma bobagem. Fora o EAD. O EAD cresceu indiscriminadamente. Teria que fazer curso, curso à distância, né? Aí, vocês vão ver. Daqui a pouco vai ter médico capando o cara e falando que operou o prepúcio. Está uma calamidade, gente. Está uma calamidade, sabe? E a reclamação, às vezes, nem é sempre justa por conta de que esses reitores, né? Eles também, sabe? São... Às vezes, a competência do bicho é isso aqui, ó. Para a escola, para a escola. O cara, às vezes, é muito bom na área que ele faz. Mas na hora que ele vira reitor, ele tem que começar a pensar no processo educacional, no processo arquitetônico. Tem que visitar lugares, tem que entender... Não, não. Não. O cara entra e sai do jeito que entrou. Não cria. Não cria um background. Não cria um know-how para fazer universidade. Então, tem um monte de unidade aí que dá vontade nem aparecer nela. Sem contar o show que os reitores dão quando eles vão montar uma unidade em uma sala de aula e eles cortam uma floresta inteira. Aí, eles falam... O MEC não me deu dinheiro para me arborizar o estacionamento. Cara, o cara acabou de cortar a floresta porque ele não sabe construir sem cortar tudo para depois plantar. Então, a unidade da Unesp aqui em Bauru que é dentro da floresta. Os caras desceparam a floresta para fazer a unidade. Não, é show. É show. É show de bola. Você não encontra isso no exterior com a burrice que existe aqui. E aí, meu amigo, não há dinheiro que chegue. Não há dinheiro que chegue. E todo mundo teve uma época... Porque é uma coisa assim, parece que é uma coisa que foi sendo... Como é que se diz assim? Perdida. Nós fazíamos grandes escolas com a FTA. Depois, começamos a fazer a universidade. De repente, veio nos anos 60, 70, a ditadura militar e nós começamos a fazer lixo. Lixo. E isso se reflete na manutenção. Se eu for ver, a Rural tinha piscina olímpica com fundo de vidro, parada. Não conseguia dar manutenção para aquilo. Quebrou e lá ficou. Gente, nós precisamos... Nós precisamos, gente, voltar a ter gente inteligente, gente inteligente para gerenciar, construir, pensar em escola. Lá, 20 anos atrás, eu falava isso para o Haddad quando ele era ministro da Educação. E não mudou. Veio o PT do Lula de novo. Depois veio a Dilma. Aí veio esse descalabro. E agora está começando e as coisas não estão mudando. Parece que... Outro dia eu estava vendo aí. Já vi que as novas unidades que estão se programando é com as mesmas companhias, as mesmas cabeças. Não tem. Não tem. Vai sair tudo igual. Tudo cachotinho. Né? Não dá. Não dá. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Né? E... Precisa... Precisa resolver esse problema. Precisa resolver esse problema. Acho que esse é um problema, que é esta abertura indiscriminada para ter lá o lugar que precisa ser ponderado. Precisa ser ponderado. Não. Vamos abrir tal unidade. Né? Vamos abrir tal unidade. Precisa abrir. Tem demanda mesmo para os cursos que vão abrir ali? Ou está se abrindo ali para satisfazer um prefeito, para fazer... Né? Do lado de casa. Não aqui. Né? Na casa da minha mãe. Mas... Lá em São Paulo, do lado de casa, tem Osasco. Lá tem uma unidade de Osasco. Só dos caras terem contratado o Weintraub, já... Você fala, caramba, como é que eles contrataram o Weintraub? Quer dizer, o que está acontecendo naquela unidade que conseguiram contratar dois Weintraub? Depois eles... E com a esposa também. Depois eles largaram no foro da aula. Esses dias, demitiram eles depois de tantos anos sem ganhando, sem receber. Mas a própria unidade de Osasco, o lugar, está inacabado. Federal. Isso cansa, viu, gente? Isso cansa. Cansa porque parece assim que tem que fazer mais sem ponderar o que ficou parado. E aí vai indo. E aí vai indo. E aí eu... Bom, você pode falar assim pra mim, ah, professor, mas tem... Né? Eu sei. Eu tô... Gente, nasci dentro de escola. Não sei dos problemas. E também não sou... E conheço muito bem como é que é o arca-busto fiscal, como é que é a pressão do mundo financeiro em cima do Lula. Eu sei de tudo isso, gente. Mas tem hora que tem algumas decisões que não podem ser repeteco, repetir o passado. Toda hora repetir o passado. Tem alguns erros que não dá pra repetir. O da arquitetura é um. O de não ponderar se vale a pena abrir é outro. O de abrir unidades que são pedidos de prefeito sem estudo de demanda. Isso tá cheio. Isso tá cheio. Pode não. Agora, ministro da educação sempre... Né? Né? Pelo dado mesmo. Não era da área de educação. Não entendia nada. Né? Foi pegando o traquejo no meio do caminho. E foi melhor porque o outro que disputou com ele na época, né? E por isso que eu fui pro lado dele era a Marta. Você já pensou? A Marta Suplicy? Aquilo era um suplício. Agora tá esse moço aí. Governador. Patina, né? Patina, patina. É uma área, gente. É uma área importante porque ela forma as elites. Ela forma quem vai fazer a pesquisa. Ela forma quem vai dar opinião. Ela forma... Né? Ela forma os jornalistas. É uma área importante. E a iniciativa privada tá andando com uma catralhada, uma porcaria, gente. E atingindo... Não dá, não. Não dá, não, gente. O governo Lula deveria pensar a área de educação com um pouco mais de carinho. Eu, eu particularmente não acho que deveria pensar com um pouco mais de carinho. Ah, você pode falar assim, professor, tá... Em cada área todo mundo acha uma coisa importante. Sim. Não... Não tenho dúvida. Ok. Só que a área de educação sempre foi uma propaganda do Partido Popular, né? Do PT, né? E... Tinha uma tradição. Tradição de ter um Paulo Freire, um Florestan Fernandes pra dizer o mínimo. Então, era uma área que tinha que ser... Ser, continuar sendo a menina dos olhos, né? Eu sei, gente, que tem grevista que é descabelado. Não venha... Eu sei. Sei muito bem. Tem grevista que incentiva aluno a invadir sala de professor. Tem professor de todo tipo. Eu conheço a raça. Mas, o carinho do governo sem ver pessoas deveria ser mudado. Mudado. não é possível você abrir mais unidades sem cuidar do que foi feito. Isso aí é uma... É uma coisa ruim. 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 Não é bom. Não é bom. Né? É... Precisa ser... Precisa ser estratégico nisso. Às vezes, você abre uma federal no lugar... Abriu a universidade federal no lugar. Abriu. Abriu em cursos que não tem demanda. é... Não abre... Não... É. É, gente. É isso. Daqui a pouco a gente volta.